MÚSICA 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 ELE APITA! A BOLA ROLA! MÚSICA 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 álculo ou apetar mais do seu pensamento mas é um time que não sabe jogar defensivamente naturalmente vai atacar, vai sair para o jogo MÚSICA bom toque cruzamento tí nego de exe que vendeu dentro do passe, foi bloqueado Ayrton passe lá na frente Tanto a sair rápido Ayrton Caio Abre a jogada Tentando o lançamento aberto A bola chegou, hein Cruzamento Toca quem está ali de novo O meu homem faz tudo de time Caio Pedro Abriu na ponta Recomeça e vai trabalhar Aqui na defesa Gilberto Ayrton Ayrton Mas ping pong na bola vai A bola volta A bola vai A bola volta Tanto um passe Hernanes Recebe pelo lado do campo Alan Caio Boa abertura Mandaninha já estava anulando lá Valeu Mandaninha pegou impedimento No primeiro momento da jogada ali Veja de novo a Alvazio O outro O outro Boa bola Pode até tentar o cruzamento Boa abertura Boa bola Boa bola Utson Fez a falta Pra matar a jogada por ali O Silva Ganhou a dividida ali Ficou com a bola Este Alexandre Pato Bruno Silva É a tentativa da bola longa Pedro Recebe pelo lado do campo Boa bola Desvio Futebol na Globo Aqui a emoção Skol Ultra A cerveja oficial dos atletas não oficiais Agora o torcedor Descapera da gente Ele fica desesperado Tira aqui de trás Fim do primeiro tempo Muito bem Nós vamos a um rápido intervalo Voltamos já já Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Não, tá travado Tá difícil de algum time Um dos dois times Achar um espaço Pra sair no ataque ali Pra criar alguma jogada Tá travado mesmo Os times Estão achando dificuldade De achar um espaço Ele apita E a bola volta A bola Tchê-tchê Bom toque Fez bem o corte É uma mudança Ótima Deve estar louco Pra jogar Vai centralizar mais Pra ficar mais perto Do gol ali E tira um jogador Que não correspondeu A altura Igual os outros jogadores Gilberto Hernanes Na batida Hernanes Alexandre Pato Outra defesaça do goleiro Bola difícil pro goleiro Mas estava esperto e atento Outra defesaça do goleiro Tá começando a se achar no jogo Ganha confiança Milton A estratégia funciona Ele pode até não ter Mais posse de bola Não ter um toque de bola Vistoso Mas marcar forte Anular o meio campo E tentar explorar aí Um contra-ataque Valorizar um pouquinho A posse de bola É exatamente isso Que a equipe tem conseguido Silva Abre a jogada Tira aqui de trás Retomou a posse de bola Fez o corte Fez o corte Pedeu a falta Poderia estar Dizendo que foi mesmo Cartão amarelo pra ele Olha Não precisava Não precisava Chega rasgando ali na cobertura Insistiu Silva Boa bola Tá impedido meu Você tá revendo aí a linha Por trás da zaga Posição de impedimento Pabllo Felipe Fica com o lateral Fica com o lateral Hudson Pabllo Felipe Foi desarmado Pedro Boa tabelinha Boa abertura Boa bola Tira aqui de trás Tanto passa Tá batida Ganhou a dividida Ali Ficou com a bola Cruzar Pedro Reinaldo Pedeu a falta Bandeirinha tá Dizendo que foi mesmo Esse é aquele sinal Que o árbitro Deixa claro Que é o limite É o limite Que o jogador pode chegar A partir daí Advertência com cartão amarelo Podemos atualizar o nosso VT de defesaça Tchete Tira de qualquer maneira Bola lançada aberta aqui na direita Bola lançada aqui pelo ataque Olha a enfiada de bola É o bem Júlio já correu Tá aqui Encerra o jogo Quero saber até do Lino e do Led Se eles gostam É um comportamento tático Muito Muito firme Interessante Mas de vez em quando Dá umas brincadeiras dele também Dizendo que foi mesmo Tchau